Música Salve pessoal do canal, estou trazendo mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje a gente está conferindo tudo que o game mandou para mim ontem Quem já está no grupo no whatsapp e viu a listinha dos itens que eu recebi do game Se você não está lá, participa, o link está na descrição e participa também do nosso grupo no Facebook O link também está na descrição Eu estou com uma pequena cola aqui no monitor secundário e estou aqui no game para dar uma conferida Eu não sei se vai dar para chegar tudo, não sei se os meus itens vão estar todos aqui Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui Os itens mudaram e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo Para a gente dar uma conferida E alguns itens permaneceram e outros não Por exemplo, agora eu tenho a Chou e a Scarlet por 30 dias O que é maravilhoso e antes não tinha isso E embora eu tenha os personagens de gold, uma boa quantidade, eu consigo me manter por causa do meu gold E tem muitos parceiros que não tem como se manter com os personagens de gold Porque não tem gold ou qualquer coisa do tipo Então, esses itens aí, os personagens vão estar ajudando para caramba E para mim vai dar uma variada, né? Porque se eu jogava de Chou e Quinhais Agora eu vou jogar de Tarântula e Quinhais Agora eu vou jogar de Tarântula De Chou e Scarlet E, então Temos aqui os dois personagens de Chou e Scarlet Temos a Boina Negra Que eu nunca tenho certeza de que boina é Ah, é essa aqui Como vocês podem ver, tem 44 dias delas A da Reload mais rápido Então não muda nada Eu posso estar usando Ela é igual a de General Ela dá mais Reload Independente da arma, né? Enquanto as vermelhas só dão Reload para a categoria específica Então Temos Boina Que a gente também não tinha antes Temos os itens padrões, né? Que são Alga 3 Que eu não sei porque Não está mostrando a minha de Cash aqui Não está mostrando a minha de Cash Provavelmente não Aqui Alga 30 dias Né? Que é o que eu sempre uso Temos P90 por 30 dias Tenho 643 dias aqui Como vocês podem ver Porque tem desde a parceria Passada, né? P90, 12 Kijira 12 Kijira também tem bastante Tipo que eu nunca ativei 13,88 unidades 633 dias Vocês veem que é a mesma quantidade de P90, né? Tem TchayTek TchayTek aqui eu recebi 30 dias E eu já tenho aqui ativado Do assinal Brazuca Que foi o primeiro assinal que a gente recebeu como parceiro Que foi 30 dias também Tem poucos dias que eu ativei E essa TchayTek eu vou deixar guardada Antigamente, na parceria antiga Tinha meses que a gente recebia TchayTek Tinha meses que não E a gente começou recebendo É Leon É Leonze não Rangemaster E depois que a gente mudava Mudou pra TchayTek Mas era meio sim Mas não me engano Machete de combate também Era arma que a gente recebia Na antiga parceria, né? E agora a gente vai voltar a receber Eu preferia que fosse Caramba TchayTek Mas tá ótimo Recarregamento Agora vamos pros itens Recarregamento rápido Que não tá ativo aqui Recarregamento rápido 30 dias Aí tem respan 100% Por 30 dias Só que aqui tá pro 10 Porque eu ainda não ativei o novo Tem o colete pra prova de bala plus Também por 30 dias Munição relâmpada de plus Também por 30 dias Troca rápida Não, esse mês não veio troca rápida Mas veio Life Extra Né? 5% 30 dias Tá aqui Bônus de munição Sim Tava recebendo antes Recebemos também por 30 dias esse mês Bônus negra E só faltou mesmo mostrar aqui agora O capacete avançado O mais 18 das lives A galera sempre fala que dá muito realmente Porque eu bugava realmente Coisa do tipo Bugava nada Era realmente mesmo Esse aí é o mais 18 Que vai voltar Pras lives aí Beleza? Se for jogar algum campo Eu tiro Não tem problema não Ah, tem Python também Por 30 dias Python é um outro item Que a gente consegue se manter Com gold Vocês podem ver Que eu tenho 692 unidades Mas o de cash É melhor a gente Salva um gold aí E... É isso E eu vou estar lendo aqui Só em caso Deve ter esquecido alguma coisa P90 30 dias Doze que gira 30 dias Cheitech Aug Coach Python Machete de combate Recarregamento rápido Munição 40% Extra, né? Colete a prova de bola Plus Relopoint Plus 100% de resolução do respawn Cavacete avançado Plus Show Rica HP Extra E Boina Negra Como vocês podem ver É muita coisa E eu acho que esses itens Estão bem melhores Do que os da parceria anterior Quase Mato Da parceria anterior E os que eles Vieram mandando Nos últimos meses Desde a nova parceria Eu acho que eles estão Tentando encaixar ali Procurar alguma quantia de itens Que fossem necessários Ou coisa do tipo Eu não sei se eles deixaram Realmente tocar rápido De lado Ou se Eles esqueceram Ou se eles vão ficar Mudando os itens Todo mês E ainda não recebi Os cupons, galera Assim que eu recebi o cupom Eu solto aqui Mas eu só tô nas lives E fazer eventos pra vocês Como vocês estão acostumados Bom É isso Eu teria só conferindo Mostrar conferindo Aqui esses itens Pra vocês Que eu achei muito da hora Os novos itens Cheitech 30 dias A menos dá pra caramba Eu espero que continue assim E as personagens de cast Que Eu só tava jogando De Tarantula E King E não me importava muito Não era algo que Tinha assim Ah meu Deus do céu Eu quero comprar Aqui tem que vir As personagens de cast De vez em quando Eu ativava uns Os personagens de eventos Que vocês sabem Que tão ganhando direto Mas agora a gente tem Troll e Scarlet Por 30 dias E é isso Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixar aquele velho like Não esquece de participar Do nosso grupo do Whatsapp Do Facebook Eu mandei essa listinha lá ontem Você poderia já estar sabendo Já estar sabendo Dos itens que eu recebi Participar das nossas lives Que ocorrem pela noite Ontem não deu pra fazer Porque faltou energia Então eu fiquei esperando Energia estabelecer Pra não ter que ligar o PC E botão Coisa do tipo E é isso Um grande abraço E eu fui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço